Bom dia, bom dia, bom dia. Já estou de vermelho aqui, ó. Vou deixar um botinho que apareceu até a beiradinha da barriga. Gente, bom dia. Que Deus abençoe o lar de vocês, abençoe a família de vocês. Nós vamos conhecer mais de Deus. Já conversei com Deus um pouquinho hoje. Não tanto como antes, como eu, né, às vezes acordo mais cedo. Aí converso que eu acordei mais tarde. Eu sonhei. Quando eu sonho, eu acordo bem mais tarde. Sonhei coisas, assim, estranhas, sabe? Mas é assim, sonhos são sonhos, né? Então, eu espero que Deus esteja no lar de vocês. Que Deus abençoe a comida de vocês, abençoe a roupa de vocês, abençoe a respiração de vocês, abençoe a mentalização de vocês. Que Deus esteja em tudo, em qualquer lugar que vocês estejam. E nós o glorificamos, nós o exaltamos, nós o amamos, nós o adoramos. Nós pedimos perdão a Ele por não sermos capazes de sermos, assim, de agradar o coração dEle, de se fazer feliz. E isso é uma tristeza pra mim, de saber que eu não consigo fazer Deus feliz. De saber que eu peco, de saber que eu me esforço todos os dias pra não pecar. E de repente acontece que eu peco. Mas Senhor Deus Todo-Poderoso, eu tenho fé no Senhor. Que eu ainda vou andar nos caminhos do Senhor. E antes de morrer, eu vou fazer o Senhor muito feliz. Porque o Senhor vai olhar aí, de onde o Senhor estiver. Porque a presença do Senhor está em qualquer lugar. E o Senhor vai perceber que pelo menos eu, como ser humana, eu quero agradar o coração do Senhor. Eu quero tirar todos aqueles sentimentos que eu tenho dentro de mim, sabe? De angústia, de raiva de alguém, de, sabe? Aqui todos aqueles sentimentos ruins, de vingança, de essas coisas todas. Eu quero mudar, não pra mim, mas para Deus, que é Todo-Poderoso. Que faz-se esse céu maravilhoso, as estrelas, o sol, que é dono de tudo. É o dono da vida e o dono da morte. E é este Deus que nós cultuamos. O dono da vida e o dono da morte. Este Deus que Ele dá e nunca ninguém pode tomar. Só Ele mesmo. Porque Ele é Deus. Nós estamos aqui em Juízes, que é o Antigo Testamento, gente. Tem que aprender que nós começamos a ler um livro do começo. Não é pegando de página em página, pegando do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que você não vai entender. A sua vida começa desde quando seu pai e sua mamãezinha estão lá fazendo amor. Não interessa se você é adotado, não interessa de que forma. Mas foi um momento de atração física. Foi um momento, a não ser que seja um estrupo, né, gente? Quando a mulher não quer e o homem vai lá e faz. Mas independente disso, você nasceu. Aí o que acontece? Você foi um momento de prazer para os dois. Um momento de prazer. Ou um momento de prazer para um dos dois. Você não é um erro. Você nasceu porque Deus quis que você nascesse. Porque Deus quis que você nascesse. Porque todas as coisas são permissões de Deus. Então vamos ali em Juízes capítulo 17, versículo 1. Havia um homem lá da região montanhosa de Efraim, chamado Mica. Olha o nome do homem, Mica. Versículo 2. Mica disse à sua mãe, as mil e cem peças, mamãe de prata, que lhe roubaram e sobre as quais ouvia a senhora, mamãe, pronunciar uma maldição, estão comigo. É. Lembra que a senhora amaldiçoou a pessoa que roubou da senhora as mil e cem peças de prata? Pois a senhora amaldiçoou o seu próprio filho, Mica. Versículo 2. Fui eu, mamãe, Mica, que peguei. Então a mamãe de Mica disse para ele, que Jeová abençoe você, meu filho. Ela amaldiçoou, depois desamaldiçoa. Ela abençoa ele de novo. Versículo 3. Mas será que se eu fosse outra pessoa, ela ia abençoar de novo? Versículo 3. Diz assim, Mica devolveu à sua mamãe as mil e cem peças de prata, mas sua mamãe disse a Mica, Mica, sem falta, ó, Mica, sem falta da minha mão, da mão da sua mamãe, santificarei a prata para Deus, a fim de que meu filho Mica faça uma imagem esculpida e uma estátua de metal. Agora devolvo a prata a você, meu filho. Versículo 4. Depois que Mica devolveu a prata à sua mãe, a mamãe de Mica pegou 200 peças de prata e as deu aos ourives. O que é ourives? É o homem que faz peças de ouro. Chama-se ourives. Ele, esse ourives, fez uma imagem esculpida e uma estátua de metal. E elas foram colocadas na casa de Mica. Versículo 5. Este homem, Mica, tinha uma casa de deuses. Olha, não é Deus do seu, vá. Casa de deuses? O que é casa de deuses? Ele fez um éfode e ídolos domésticos e fez a ordenação de um dos seus filhos para lhe servir de sacerdote. Ele mesmo que fez isso. Será que é um centro de macumba, gente? Não sei, eu nunca fui. Versículo 6. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Por isso que sempre tem que ter um gerente, né? Sempre tem que ter um que tem que ter pulso firme para mandar, né? Porque senão, todo mundo faz o que quer e vira uma bagunça. Versículo 7. E havia um jovem que morava lá em Belém. Esse jovem era de Judá, que era da família de Judá. Ele era um levita, lembra o filho de Levi? E já morava ali por um tempo. Versículo 8. O jovem saiu da cidade de Belém, de Judá, a fim de encontrar outro lugar para morar. E durante a viagem, chegou à casa de Mica, na região montanhosa de Efraim. Versículo 9. Então, Mica olhou para aquele jovem lá de Belém de Judá e perguntou. De onde você vem, jovem? E o jovem respondeu para Mica. Sou levita, filho de Levi, descendente de Levi, de Belém de Judá. Estou procurando lugar para me morar. Versículo 10. De modo que Mica olhou para aquele rapaz e disse. Ah, então fique comigo e seja pai e sacerdote para mim. Eu lhe darei dez peças de prata por ano, um conjunto de vestes e alimento. Portanto, o Levita, que era um dos filhos de Levi, descendente de Israel, entrou na casa de Mica. Versículo 11. Assim, o Levita concordou em ficar com Mica. E o jovem se tornou como um dos seus filhos. Versículo 12. Além disso, Mica fez a ordenação do Levita para lhe servir de sacerdote. E ele ficou morando na casa de Mica. Versículo 13. Então, Mica disse ao Levita. Agora sei que Jeová será bom para mim, pois o Levita se tornou meu sacerdote. Mas tem outros deuses lá, né? A gente vai ver depois.